Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 14 de março. Então vamos ao que é destaque neste momento. Os senadores aprovam o PEC das drogas na CCJ. O texto agora segue para plenário. Estreia de Nicolas Ferreira em Comissão de Educação é marcada por bate-boca sobre cristofobia. E o anfitrião Arthur Lira espera que eu te explico isso. Os senadores aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça que é a CCJ a PEC que criminaliza a posse de drogas, entre elas a maconha, em qualquer quantidade. Criminalizar é, se for pego portando droga, será fechado criminalmente e punido, possivelmente com medidas socioeducativas. O texto segue agora para plenário. Se aprovado, ainda precisa passar pela Câmara. Esta matéria é de autoria do senador Rodrigo Pacheco e é resultado de uma queda de braço entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Desde o ano passado, os senadores reclamam que o Supremo tem entrado em assuntos da alçada legislativa. Olha só o recado dado pelo presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, no final da votação de ontem. Uma matéria relevante do ponto de vista da sociedade brasileira e que precisava, ao seu tempo, ser debatida pelo Parlamento e pelo Congresso Nacional, que quem lhe cabe a autoridade constituída por lei de legislar. Esse embate entre o Senado e o STF começou com a discussão sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, isso no ano passado. Se estendeu ao debate sobre a criminalização do aborto após 12 semanas de gestação e chegou à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Todos os temas que eu citei foram ou ainda são alvos de julgamentos no Supremo. E as decisões lá têm caminhado no sentido contrário às do Congresso, que aparece com o perfil mais conservador. De volta ao resultado da votação de ontem. No caso da PEC das drogas, o entendimento da maioria dos parlamentares foi de que não seria possível descriminalizar o consumo se a venda é proibida. A matéria teve relatoria do senador Efraim Filho. Vamos ouvir um trecho da defesa dele ao relatório apresentado. É inquestionável também que a descriminalização leva à liberação do consumo. Mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. O crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Leva à escalada da violência. No Supremo, o julgamento está suspenso. Isso após um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Lá, o placar está 5 a 3 pela descriminalização para o consumo pessoal. Isso com a definição de uma quantidade máxima de gramas a ser portada para consumo pessoal permitido por lei. Na casa vizinha, a Câmara, teve a estreia do polêmico Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. E a primeira reunião foi marcada por bate-boca. O deputado cortou o microfone de deputadas que tentavam falar. E uma das discussões era sobre o Estado é ou não laico. Vamos ouvir esse trecho. Poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista que, inclusive, dificulta o combate à violência na escola porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQA+, sofram violência não só na escola como em casa... Deputada, finalize sua fala, por gentileza. E também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direita... Deputado Ottonio, é justo e válido o senhor ter a palavra por um minuto. Ao final, a comissão aprovou um convite para a ida do ministro da Educação, Camilo Santana, ao colegiado. Ainda está pendente a definição da data em que isso deve acontecer. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu oferecer um almoço ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O encontro foi na residência oficial e, de acordo com Lira, a conversa girou em torno da Política Nacional de Educação, que está em discussão no Congresso, e da renegociação de dívidas dos estados. Na noite da terça-feira, Lira já tinha oferecido um jantar a Tarcísio. E olha só quem participou deste jantar. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. A mente, como o corpo, só se fortalece no desconforto. Procure-o. Vá atrás dele. A mente sedentária, como o corpo sedentário, adoece. Tire a sua da zona de conforto. Exercite-a fora dela. A mente também precisa levantar peso, fazer trilha, correr na orla, nadar no mar. As pessoas que mais se desperdiçam são as que abandonam a mente na adolescência. Apegada a ideias tolas e frases feitas da patota, como um corpo restrito a fast food. Desapegue-se. Ninguém amadurece condutas sem rever e refinar o cardápio de pensamentos. As bolhas virtuais mantêm os preguiçosos em adolescência eterna, como uma terra do nunca, sugando mentes para as zonas de conforto. Rasgue-se. Rasgue essa bolha paralisante. Evite que sua mente fique binária e identitária, como um corpo robotizado, repetindo ações maquinais. O binarismo limita você a enxergar apenas dois lados em qualquer episódio do mundo real. O identitarismo faz você se identificar com um deles, tomando o outro como errado e mal. Saia desse conto de fadas. Aceite a complexidade da realidade antes de virar refém voluntário de uma polarização idiotizante. Os manipuladores de bolhas políticas faturam votos, cargos e dinheiro em cima desse estado mental. Como se você votasse, não de quatro em quatro anos, mas todos os dias de todos os anos. Como uma mente travada pela veneração de falsos profetas e deuses de Araque. Quando os supostos líderes erram, alopram, dizem barbaridades ou cometem crimes, eles fazem você olhar exclusivamente para o outro lado, tentando se limpar na sujeira alheia. Olhe não só para todos os lados, mas para todas as variáveis de cada situação particular. Busque as notícias e análises que expõem as fontes primárias, que distinguem as nuances, que nomeiam cada elemento, que expressam o todo e as partes, vigiando o poder, contestando ideias tolas e descompactando frases feitas. São essas notícias e análises que geram o desconforto necessário para o fortalecimento da sua vida mental. Vigie-se também. O Antagonista. Jornalismo Vigilante. Acesse oantagonista.com.br. Acesse oantagonista.com.br. Obrigado.